Por aqui! Por aqui! Por aqui! Toma isso! Por aqui! Por aqui! Votação sobre oito trigramas! Por aqui! Punho suave! Quatro golpes! Oito golpes! Dezesseis golpes! Trinta e dois golpes! Oito trigramas! Sessenta e quatro golpes de defesa! É inútil! Oito trigramas! Tô ali! Agora! Por aqui! Agora! Por aqui! Agora! Oito trigramas! Votação sobre oito trigramas! Agora! Oito trigramas! Golpe aéreo! Vou acabar com você usando isto! Oito trigramas! Sessenta e quatro golpes!